Música que eleva a alma, canções que explicam a doutrina, entrevistas, alto astral e artes na sua Rádio Rio de Janeiro. Começa agora o programa A Música Espírita Está No Ar com Carlinhos Conceição. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um A Música Espírita Está No Ar, um programa que leva música e reflexão acerca do Espiritismo até você. E hoje o tema é Cândido, profissão, humildade. Nós temos dificuldades para avaliar de fato a presença de Chico Xavier no mundo e o trabalho realizado por ele. Entendemos que há dois momentos significativos na história da humanidade, praticamente vinculados à presença do Consolador Prometido por Jesus, que acreditamos, sem dúvida, ser a doutrina espírita. Um momento que achamos bem significativo é que, diante do fenômeno da mesa gerante, que foi algo espontâneo, Allan Kardec resolveu analisar o fenômeno de maneira objetiva. O fenômeno mediúnico não é algo novo na humanidade. Sempre existiu, mas foi analisado objetivamente pela primeira vez com Kardec, que dizia Estamos diante de fatos e todos os fatos têm suas leis. Vamos conhecer essas leis para melhor utilizá-las. E o trabalho dele consistiu justamente nisto, desvendar melhor este fenômeno da comunicação entre homens e espíritos. E pela análise desses fenômenos, ele chegou à convicção da imortalidade, da vida no mundo espiritual, à certeza de que nada mais é do que a presença dos homens que já desencarnaram. Então, o momento em que a mediunidade passou a ser estudada cientificamente, entendemos que foi extremamente significativo para a humanidade. Que o silêncio, onde quer que você esteja, seja a alma deste lugar. Que há o amor, onde quer que alguém precise, que possamos nos entregar. Tristeza não nos leva a nada, chorar não subtrair suor, Calumnia traz de volta sempre o pior. Infância pede educação, caminho juventude escolhe, Felicita tarda não e a morte recolhe. Que um sorriso, onde quer que você esteja, seja generoso em você. Que o auxílio, onde quer que te reclame as mãos, seja o que te faça crescer. Irritação intoxica, fugir agrava mais a dor. O medo imborda a coragem, indiferença é desamor. Pra todo mal, o remédio certo é sempre conservar a paz. Compreendendo, ajudamos bem mais. Aguarde o concurso do tempo, nos pala sempre em pé na voz. Se for ruim pro outro, não é bom pra nós. Pessoas, pessoas magoadas, feridas, ferem as pessoas. Mas se amadas, quase sempre amam as pessoas. Jesus, não viva a nós à toa. Pessoas tensas, chateadas, chateiam pessoas. Porém, se transformadas, também transformam pessoas. O amor não vence, o ódio à toa. Transformar é arrastar pelo exemplo do equívoco pro melhor. O que eu sou, interfere em cheio naqueles, espalhados ao meu redor. Anda, acorda, desperte, se cobra de grátis. Tome-se e recomece, tá tudo em seu coração. O que for benção pra sua vida, o bom Deus te entregará. Se não for bom, então ele te livrará. Um dia bonito nem sempre é um dia sob a luz do sol. Mas com certeza é sempre um dia de paz. Cândido Cândido O doce em sua voz lembrou Jesus falando Cândido Cândido Na paz do teu sorriso ouvi Jesus chamando Cândido 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 Eu canto e agradeço sempre a Jesus Cândido 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 Pela vossa humilde encarnação de luz Cândido 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 álbum Paz e Alegria. E aqui dizemos que temos o maior respeito por todos os médiuns que já estiveram na terra, que participaram do surgimento da doutrina espírita, aqueles operários anônimos que com seu esforço e trabalho conseguiram fazer com que as ideias seguissem adiante, mantiveram a convicção na imortalidade da alma. Indubitavelmente, a presença de Chico Xavier na terra teve um caráter muito mais significativo, porque, do ponto de vista da mediunidade, foi a mais pura e mais ampla antena da espiritualidade no mundo, casada com uma alma totalmente voltada a vivência do Evangelho de Jesus. Uma das coisas muito importantes que observamos em toda a vida de Chico é que ele conseguiu nos mostrar a todos que, para se colocar em prática a doutrina espírita como os Espíritos superiores a trouxeram, não é necessário mudar nada. É colocar em prática plenamente aqueles princípios, vivenciando o Evangelho como ele se encontra pelos ensinos que Jesus deixou, com o conhecimento da doutrina espírita e a visão da mediunidade que a doutrina aborda, como sustentação deste caminho. Nós vemos hoje que a obra de Chico Xavier e o exemplo dele, conhecidos e divulgados, tem sido elementos fundamentais para facilitar o estudo, a divulgação e a prática da doutrina espírita. Sejam irmãos sempre bem-vindos a esta casa de fé, recebam a paz num abraço fraterno do Chico Xavier. Se vens em busca da felicidade, de alegria em teu coração, sempre e sempre até a exaustão, pois a caridade é a solução. Pois a caridade é a solução, pois a caridade é a solução. Sejam irmãos sempre bem-vindos a esta casa onde há luz e a força emanam das palavras simples do divino Mestre Jesus. Se vens em busca do amor maior, do caminho que ao Pai nos conduz, sempre e sempre até a exaustão, pois a caridade é a solução. Pois a caridade é a solução. Pois a caridade é a solução. Jailton Costa, Chico Xavier Este programa é feito para você. Ligue para nós. O telefone é 21-984-86-7633. Mande seu feedback pelo WhatsApp. A sua opinião é muito importante. Ah, essas canções e muitas outras estão disponíveis no meu canal no YouTube. Todos os meus álbuns em forma de playlists para você curtir um a um. O nome do meu canal é Carlinhos Conceição TV Joalém daqui. Isso mesmo, a letra T, a letra V e depois juntinho, Joalém daqui. Vai lá, se inscreve no canal, dê seu like. Isso nos ajuda a divulgar mais o bem. E para aqueles que desejam adquirir um dos meus CDs, É só ligar 21-980-56-3535 Que te enviamos pelo correio. E assim você ajuda a nossa casa a ajudar a quem precisa. E vem aí, gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O novo álbum de Carlinhos Conceição. Vem, do mais além, trazer a paz, o bem. Vem, 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 que traz os montes, mostrar o horizonte. Vem, nos dá certeza da nossa fé. Vem, nosso irmão, onde estiver. Vem, nosso irmão, onde estiver. Chico Xavier Chico Xavier Chico Xavier Chico Xavier Chico homem amor Chico o amor do Senhor Ele é o discípulo de Jesus Ele traz a paz, o amor à luz Quantas lágrimas Quantas lágrimas enxugar e enxugou E com suas lágrimas Quanta gente consolou Chico Xavier 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 Amor Chico Amor Do Senhor Chico Amor Do Senhor Chico Amor Amor Do Senhor Sandro Praça Chico Xavier Se você ainda não segue a Rádio Rio de Janeiro nas redes sociais, não perca tempo. Você pode nos encontrar no Facebook e no Instagram como arroba rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM tudo junto. Já no Twitter basta digitar arroba rádio underline rj underline mil e quatrocentos AM. Pelas redes, você fica sabendo de tudo que acontece por aqui além de assistir as lives dos seus programas favoritos a hora que quiser. Segue lá. Obrigado pela boa companhia, querido ouvinte e até o próximo A Música Espírita está no ar Conceda A Música Espírita 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 Bímeras Semeador Do mundo Em A Música Espírita Tu tem travado Enfiel Buscando que Mera es Codeör Estreel ej Hoje Acolhei Solidão Os grãos da ilusão a brotar no caminho Surtado em desalinho Tentando achar a saída Clamei teu nome num grito de dor Clamor de alma caída Mais solitário que Pedro Depois de negar teu amor, teu regaço Mais surpreendido que Saulo Forçado a te ouvir as portas de Damasco Ante o meu próprio fiasco Senti uma fé diferente Hoje aprendi que há remédio na dor Pra benefício da gente Coragem pra crescer, modificar Contigo transcender pra além da morte Se o amor me trouxe aqui És tu o meu braço forte Maturidade do senso moral Maioridade espiritual Só Jesus Cristo é Por mim, por nós, fiel real Salva-me, meu Salvador Das tantas tentações Roda o joio levador E as ilusões Para a terra da promessa Rega-me, só o pecudo Redentor Semeador Semeador Do mundo Salva-me, meu Salvador Das tantas tentações Roda o joio levador Redentor E as ilusões E as ilusões Para a terra da promessa Rega-me, só o pecudo Redentor Você ouviu o programa A Música Espírita está no ar Com Carlinhos Conceição A Música Espírita está no ar